. Cerca de 80% dos produtores de alimentos são pequenos agricultores, dos quais 90% são mulheres e menos de 10% destas têm acesso seguro à terra e aos direitos de propriedade amplamente conhecidos como o direito de uso e aproveitamento de terra ou simplesmente doado. Devido aos megaprojetos, principalmente a indústria extrativa, bem como outros investimentos de pequena ou média escala, a usurpação de terras, a má implementação do quadro legal, a desigualdade de gênero, entre outros fatores, têm feito com que a pressão sobre a terra em Moçambique seja cada vez maior. Um dos exemplos da falta de harmonia entre a comunidade e o setor privado é o conflito, de longa data, que põe em frente a frente os 48 membros da associação Fukamsava Yaela e um produtor privado de nacionalidade sul-africana, na localidade de Machiana, no distrito da Manissa, como melhor descrevem alguns membros da associação. Eu vou falar no chão. Ainda no distrito da Maniça, posto administrativo de Chinavana, o mesmo grito de desespero que a COA na associação Fucam Savayahela dá-se no seio da coletividade Eduardo Mungana. O cenário que aqui se vive é que as áreas de cultivo desta associação estão nas proximidades da gigantesca açucareira de Chinavana, que, segundo os membros da associação, está a contaminar a água usada para a irrigação das suas culturas por via dos produtos químicos lançados para o tratamento da cana. De um tempo para cá, depois da seca, tivemos esta água aqui, mas um pouco, acho que está um pouco infetada, ou sei lá, tem produtos, não posso precisar, são produtos químicos ou o quê, mas a verdade é que não é água apropriada para a rega, porque depois da rega as sementes ou as plantas tendem a ter uma cor que nem é verde, a tendência é de amarelar as plantas. Então, como é que nós descobrimos isso? Que temos uma parte das hortas que depende de um poço que nós abrimos, Então, essas hortas estão mais bem do que as que a gente usamos da vala. O cenário de confronto que muitas vezes opõe alguns investidores e pequenos produtores locais não é uma exceção na província de Maputo. No distrito de Mucuba, na província da Zambésia, foram assinalados alguns exemplos narrados pelos membros de algumas associações. Agora, Adriano, a na kodia o matia para o pescari o mataba. É preciso na bela. Casos de deficiente relacionamento entre os pequenos produtores associados e investidores privados. Não falam comigo como fosse que aquele senhor não está ali isolado, o governo não conhece, paga a taxa, não usa isso. Entrou ali o que ele quer levar. Fecha o contato do corrego, fecha o trabalho de consulta comunitária com a própria população. Elas autorizaram para eu fazer esse trabalho. Eu estou aqui como um agricultor desse alemão, mas com a população não temos entendimento. Às vezes entra no rio, corta um cacho de banana, está a correr com ele. Quando apanhar, você fala, diz que ele é mau. Chega no campo, onde eu estou a fazer uma chamba de arroz. Tem que cavar lá rato, um, dois, três metros. Chega o tempo de lavrar o trator, entra naquele buraco. Para tirar, é o problema. Se for o trator que não tem chave, não dá rato de empurrar. É preciso ir alugar outro trator lá na cidade. Cavar um rio daqui a dois metros. Diz que a água para ele poder tirar aquela água e matar peixes. E quando chega o tempo de chuva, aquele lugar onde está com o rio, junto, fica um rio. Já não pode apanhar o horta, não pode pôr bananeira. Há também a assinar casos bem-sucedidos e dignos que realce no tipo de relacionamento entre as empresas e as comunidades. No distrito de Mocuba, encontra-se a empresa NLC, que, entre outras atividades, desenvolve trabalhos de serração de madeira desde o ano de 2011, trazendo inúmeras vantagens de cariz social aos seus trabalhadores e comunidades circunvizinhas. Quando instalamos aqui, a comunidade procede em dificuldades. era enterrada com casca de árvore. Então, quando chegamos aqui, mudamos um bocadinho. Eles já são enterrados com tábuas, damos tábuas. E, como vê, tem energia também. Mas, mesmo a escola foi feita por 20%, demos material de cobertura. Demos, agora, bancos para alunos. E encontrava um edifício precário, que é esta escola que estamos a ver em frente, construída com material precário, pau-japique e coberto de capim. Ele nos forneceu o 20%, esse 20%, o gestor prefere construir uma escola, que é a escola que estamos a ver, construída com material convencional. Ainda está na fase final, mudaremos da escola precária para a escola de material convencional. Temos uma loja lá na estrada. também que vai vencer a comunidade. Então, eles saem daqui para uma cuba de bicicleta, às vezes, para eu comprar material lá. Então, nós vamos pegar o material e vendemos a mesmo preço, só para facilitar a distância deles. E no distrito da Manhissa, no posto administrativo 3 de fevereiro, temos a empresa Inácio de Sousa, que também traz inúmeras vantagens de cariz social aos trabalhadores e comunidades arredores. Geralmente, trabalhamos em forma de pedidos ou ajudas, ou se passamos por lá e vemos que falta alguma coisa, damos alguma ajuda. Chegamos junto ao Inácio de Sousa, colocamos a nossa questão, para ver como é que nós poderíamos fazer para cobrir as salas, porque tínhamos pranchas, madeira. Então, o Inácio de Sousa lá deu-nos os mestres, e fizeram aquela estrutura e conseguimos cobrir as salas. Conseguimos reparar as carteiras, nós levamos aquilo que eram carteiras já danificadas para a empresa, a empresa veio para cá, trouxe o caro, carregamos as carteiras, e conseguiram reparar daqueles pedaços, tudo, conseguiram nos refazer 11 carteiras. A ajuda financeira, muitas vezes, é um pouco complicado, porque tem a gestão de valores, tem entregas, e entre outros fatores que, muitas vezes, passam a ser desvantajosos para o desenvolvimento daquilo que poderá vir ser o pedido, neste caso da instituição que o peça. É por isso que nós optamos em dar mão de obra, ou se a mão de obra é dada e falta material, a mão de obra vai acompanhada pelo material. Evitamos muito ver a parte financeira, senão, em termos de insumos e mão de obra. Nós temos feito brigada móvel mensalmente, mas, em algum momento, a nossa sede não tem disponível o transporte naquele dia, naquela data, para podermos executar a atividade de brigada móvel. E, em algum momento, nós recorremos à empresa Inácio de Sousa, para que nos ajude, no sentido de transportar os técnicos de saúde para a comunidade e lá fazermos as nossas atividades. Pese embora haja exemplos de boas práticas por parte de empresas ou investidores singulares que canalizam parte dos seus rendimentos para a implementação de projetos que visam a melhoria das condições de vida das comunidades circunvizinhas, é ainda preocupante o número de casos em que o empresariado não cumpre com seus deveres para com as comunidades ou a falta de diálogo entre as partes para justificar a falta desse cumprimento. Inácio de Sousa